Música Olá amigos do Youtube, meu nome é José Carlos Muitas pessoas que assistiram o meu vídeo sobre os três itens que são os meus três itens preferidos para levar para o mato me fizeram perguntas sobre o meu filtro e eu resolvi postar esse vídeo aqui com mais detalhes sobre o filtro esse é o filtro MSR Mini Works EX ele é fabricado nos Estados Unidos e eu pesquisei bastante antes de comprar esse filtro aqui porque eu queria alguma coisa que fosse forte, durável que tivesse fácil manutenção e que eliminasse toda e qualquer impureza da água e também eliminasse o uso de produto químico que a gente usa esses comprimidos aí para tratar quimicamente a água e sempre acaba deixando um gosto meio ruim na água eu queria também eliminar isso aí e eu, depois de pesquisar um pouco, eu acabei comprando esse filtro o MSR Mini Works porque eu achei que ele é o que me dava mais condições de filtrar água no campo e de manutenção muito fácil tem vários vídeos aí no YouTube falando sobre ele se vocês quiserem dar uma olhada ele tem um elemento filtrante de cerâmica e carbono é cerâmica ou exterior de cerâmica com poros de 0,2 micrômetros ou seja, são 2 milionésimos de um milímetro que é capaz de filtrar protozoários como a giardia e até mesmo bactérias uma bactéria, ela tem 0,2 micrômetros de tamanho mas esse é o tamanho mínimo dela uma bactéria, geralmente, o tamanho dela é entre vírgula 4, vírgula 7 micrômetros então, com esse filtro aí, até mesmo as bactérias não vão passar, né? e eu vou deixar no link aqui embaixo do vídeo pra não ter que falar muitos detalhes técnicos sobre ele vou deixar os detalhes técnicos sobre esse filtro aqui no link pra vocês darem uma lida depois e eu vou começar aqui a mostrar como é fácil a manutenção desse filtro ele vem com essa mangueira aqui com essa mangueira pequena que deve ter mais ou menos um metro e vinte, um metro e cinquenta por aí e um elemento filtrante na ponta muito fácil de usar ele bombeia muito fácil sem muito esforço tem essa capinha embaixo aí com essa rosca que você consegue adaptar outros tipos de vários tipos de garrafas de água como o Nalgim e esses outros aí como o Camelback pra que a gente carregar dentro da mochila ele encaixa perfeitamente em praticamente todos esses como você pode ver aí quer dizer, é muito fácil você não vai contaminar a água mesmo que você estiver passando mesmo que já tenha filtrado a água você não vai contaminá-la que você vai estar filtrando diretamente dentro dos containers muito fácil o uso dele a mangueirinha dele vem com essa boia pra você poder ajustar a profundidade que o elemento o primeiro a ponta da mangueira vai ficar você consegue ajustar diversos tipos de profundidade aí da água tem um contrapeso embaixo um pezinho pra afundar a ponta da mangueira e tem um pré-filtro embaixo aí que é um pedaço simplesmente um pedaço de espuma pra poder filtrar qualquer tipo de sujeira mais grossa aí né e eu costumo também quando a água tá muito suja a água tá bem barrenta e muito suja eu costumo usar filtros como esse aí filtro de café dessa mesma forma aí e também uma coisa que eu levo bastante são esses saquinhos de chá eu compro esse chazinho aí vagabundo aí né coisa vagabunda aí no supermercado chazinho bem barato sem vergonha e jogo fora e utilizo o saquinho deles o chá não custa nada vem 20 saquinhos aí por sei lá 1 real em 99 pode se dar o luxo de jogar o chá que tá lá dentro fora e utilizar o saquinho esse aí é o pré-filtro muito fácil de tirar e limpar mas agora vamos começar a desmontar ele parte por parte vamos tirar o contrapeso nós vamos soltar a mangueira da bomba essa mangueira tem essa molinha aí e tem essa pontinha aí que parece um bico de pato eu chamo de bico de pato tá vendo dentro desse bico de pato aí tem uma arruelinha bem pequena cuidado pra não perder ela agora a gente vai tirar a parte de baixo a tampinha de baixo e vamos tirar também aí o elemento filtrante dela e vamos tirar o elemento filtrante dela essa parte de cima dela aí é muito fácil você não precisa ferramenta pra desmontar é só apertar esse clipezinho aí e tirar o pino e retirar o outro lado e pronto a sua alavanca já tá solta e vamos soltar também essa outra peça aí que segura a alavanca que é o mesmo sistema dá um beliscãozinho ali na ponta ela solta você puxa o pino e puxa o tubinho do outro lado pronto tá tudo solto o filtro tem essa parte de baixo aí com esse anel de vedação de borracha é só empurrar ele pra cima aí e pronto ele tá separado do corpo você pode tirar o anel cuidado pra não perder tem um outro anel aí em cima que ele é muito mais difícil de sair geralmente eu deixo ele no local não preciso retirar ele e é muito fácil de manter isso aí ele vem com esse com essa medida aí e conforme você vai usando e você vai lixando o seu filtro o filtro já vem com essa esponja abrasiva aí pra você poder limpar ele fazer manutenção no próprio campo ou em casa e conforme ele vai gastando esse gabaritozinho aí vai te dizendo né quando você conseguir passar com essa argolinha aí fazer isso aí passar pro outro lado do filtro é sinal que o filtro já tá gasto o suficiente em casa a maneira que eu lavo é dessa forma aí eu só não uso sabão não uso nada eu só uso a esponja e água limpa deixo ferver segundo o fabricante por 15 minutos e também limpo a borrachinha com uma água de com umas gotinhas de água sanitária né ou gotinhas de cloro e limpo bem pra não deixar nenhum resíduo dentro dela e deixo secar o ar livre o filtro geralmente a parte do filtro eu deixo é uns dois ou três dias secando né o resto eu guardo depois de algumas horas eu posso já montar tudo só vai ficar faltando o filtro pro final e agora nós vamos começar a remontagem dele esse gabarito de medida aí ele encaixa certinho na tampa a gente coloca o anel de vedação de volta no filtro vamos encaixar o filtro de volta na capa tem que ter certeza que tá certinho aí com o anel de vedação embaixo vamos colocar a parte da bomba de volta no local não precisa apertar demais essa aí é a bombinha propriamente dita ela tem uma posição certa pra entrar aí dentro com esses dois com esse elemento que tá maior aí embaixo virado pra baixo e ele encaixa certinho aí então a gente já pode colocar a alavanquinha de volta no local como você pode ver não precisa ferramenta nenhuma basta que você coloque o tubinho e o clipe no lugar e pronto já tá seguro antes de montar ela eu coloco um pouquinho de vaselina em volta da do anel de borracha ali isso aí faz com que ele escorregue melhor aí dentro da bomba e desgaste menos também agora a gente coloca o outro tubinho de fixação e do outro lado coloca o pino e pronto já tá no lugar vamos colocar a tampa embaixo e a única coisa que falta são os elementos da mangueira eu vou tirar esse essa arruelinha aí só pra vocês darem uma olhada nela tá vendo? ela é muito fácil muito simples não tem nada demais uma arruelinha bem simples e ela vai encaixar dentro desse bico de pato que tá aí por isso que eu chamo de bico de pato vamos colocar a arruela de volta aquela mola pequenininha vai em seguida aí encostando na arruela isso aí a gente vai montar essa parte direitinho e vamos encaixar ele de volta na bomba lá também não precisa ser apertado demais é o suficiente pra ela vedar aí e agora a parte da mangueira vamos colocar o contrapeso pegar a buchinha colocar de volta aí dentro desse tubinho aí ela encaixa aí com uma certa facilidade e é só encaixar ela de volta na ponta da mangueira puxar o peso pra baixo pra encaixar pra essa mangueira ficar presa pra esse filtro e essa mangueira ficarem presas aí embaixo elas não vão sair e por último vamos colocar a boia muitas vezes você nem precisa usar essa boia nosso filtro tá aí remontado espero que tenham gostado as informações como eu já falei estão aqui embaixo na descrição do vídeo se vocês gostarem deem um joinha e a gente se vê na próxima um abraço a todos